É isso aí, ferramentas do treinador Archeals Da edição Viastro Tudo o que você precisa Para construir um baralho poderoso Nossa, ainda vem booster aqui Se não me engano eu não vim Antigamente, não sei sim Mudaram né Então tem um poderzinho Viastro Legal Vem um Archeals também Boosters E um bagulho aqui de ferramentas De treinador Abrir Aí ó Ferramentas de treinador mano Só as que vem aqui Ai que legal Imaginava não Que vim o Viastro Um daqui primeiro As energias, as energias, as energias Só que deveria vir tudo junto né mano Uma da outra mais área Trabalhamos para separar depois Mas tudo bem Archeals Vi Só pelo Viastro O Vi já compensa Trípica Tríptica Nem sei o que é tríptica né Mas Tá bom Treinadores Nossa Duas energias Causam 20 dano a menos Pelo menos né mano Isso é para Acelerar o O bagulho né Energia Energias É Ia dar uma adiantada no baralho né Quero ver para separar isso tudo depois Bom Abrir Escarlate e Violeta Ah Clef Rara Os pokémons básicos em jogo básico Só básico Não tem habilidade Só jogando mano Testando para saber se é bom ou não Carliado Reverse olo né Tá brilhando né Por fora né Mas Eu sempre plastifico elas né Mano Até essas daqui eu acabo plastificando Se não né mano Pô Rival room Vamos lá Reverse olo E o rever room Rara Caraca Bate bem Bate bem hein mano No Vé Tchau Griever. É, de booster foi isso, mano, dessa ferramenta treinadora. E a ferramenta, mano, sempre ajudou muito na construção de baralho. Então, é um, é um, é algo que eu tenho certeza que eu sempre olho, eu acho que assim, vale a pena adquirir o produto. Não por nada não, as latas não valem a pena, tipo, acaba sendo um gasto de dinheiro, porque a ultra rara que você quer, aí você pega, aí vai dar muita sorte, mano, se você for pegar alguma lá no booster. Então, se você quer a latinha, você curtiu, você achou da hora, beleza, agora se não, não compensa, agora essas ferramentas valem sempre muito a pena, muito a pena. Porque sempre vem muita coisa boa, você vê, mano, Arceus e Viastro. Aí vem várias ferramentas top, né, melhor ficar pra caçando uma a uma ali, né. E várias cartas de energia, não que vai, com as cartas de energia dá pra fazer um baralho, mas pelo menos já dá um adianto na coleção. Beleza? É isso, um abraço e, fora os cinco, vocês também que vêm, né. É isso, um abraço e, fora os cinco, vocês também que vêm, né.